Olá, sou Giovana Bueno, sou acadêmica da Universidade Federal de Mato Grosso, do Campus Universitário do Araguaia, e estou no sétimo período curso de enfermagem. Também sou bolsita do projeto de extensão, assistente em saúde à pessoa idosa, ASPE, Envelhecer é Viver. Neste vídeo, será apresentado o resumo intitulado, Ações de um projeto de extensão universitária em meio à pandemia de Covid-19. As autoras do resumo são, além de mim, as professoras Tati Katajiri, Isabela Cristina Rocha, e a professora e também coordenadora do projeto, Priscila Micasso da FIU. A proposta inicial do projeto para o ano de 2020 foi a de promover ações em saúde em duas unidades de saúde da família do município de Barra do Garça, Mato Grosso, com o enfoque da pessoa idosa. Seriam discutidos temas relacionados a doenças crônicas e a doenças negligenciadas com as equipes de saúde, além da realização de ações de promoção da saúde à população idosa. Porém, com a pandemia da Covid-19, foi preciso alteração na forma de abordagem do projeto. Sabe-se que, em dezembro de 2019, foi detectado, em Wuhan, na China, o primeiro caso de infecção do vírus SARS-CoV-2 em humanos, identificado por causar um surto de doença respiratória. Em fevereiro de 2020, a Covid-19, nome dado à doença causada pelo vírus, é confirmado no Brasil. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declara situação de pandemia. O vírus, por sua alta transmissibilidade e escassez de estudos que tragam respostas concretas, é a maior preocupação em saúde deste ano. Nesse contexto, os idosos são considerados vulneráveis devido às características que envolvem a senescência e a senilidade, apresentando, assim, maiores chances de complicações da doença. Por isso, devem ser prioritários para avaliação clínica imediata. Os idosos, eles apresentam sintomas específicos que devem ter maior atenção. Dentre eles, confusão mental aguda, agitação, sonolência, prostração, desconforto respiratório, ausência de febre, dificuldade em deambular, quedas, ingesta alimentar diminuída, distagia, que é a dificuldade em derrutir, incontinência, anosmia, que é a perda do paladar, tacifneia, que é o aumento da frequência respiratória. Nos idosos, quando a frequência respiratória ultrapassa 24 respirações por minuto, é um sinal de alerta bastante significativo. E é nesse contexto aqui que vai entrar a atenção primária. Por quê? A atenção primária, ela tem um papel fundamental, por ser a porta de entrada para o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. É responsável também por medidas de prevenção comunitária, identificando, assim, casos suspeitos de síndrome gripal de Covid-19. Também deve diferenciar casos leves a moderados de casos mais graves e, principalmente, saber qual conduta tomar diante de cada situação. Os casos mais leves são tratados na atenção primária, com manejo terapêutico e isolamento domiciliar. Os casos mais graves devem ser encaminhados para a UPA, que é a unidade de pronto atendimento. A equipe da atenção primária é responsável também pela notificação, tanto dos casos suspeitos, como dos casos confirmados através do exame. O objetivo do presente estudo é relatar discussões acerca dos conhecimentos técnicos e científicos a respeito da Covid-19. Trata-se de um relato de experiência das ações desenvolvidas dentro do projeto de extensão ASPE, Envelhecer é Viver, que enfoca indicadores de saúde à população idosa e a atuação das equipes de saúde da família no município de Barra do Garças, Mato Grosso. O projeto conta com a participação de três docentes da universidade, seis acadêmicas do curso de enfermagem, uma enfermeira e duas equipes de saúde da família, Nova Barra 1 e Nova Barra 2. Teve início em maio de 2020 e promove dois encontros mensais por meio da plataforma eletrônica Google Meet. Ao todo foram oito encontros, sendo abordados temas relacionados à atuação da atenção primária no contexto da pandemia, a abordagem de saúde à pessoa idosa com diabetes e com hipertensão e a implementação de ações pelas equipes no controle e rastreamento de idosos infectados pelo vírus, com a apresentação de artigos científicos. Aqui, como vocês puderam ver no decorrer da apresentação, é mais uma foto dos nossos encontros que foram feitos a partir da plataforma eletrônica Google Meet. Conclui-se, então, que os estudos de referência à Covid-19 ainda são recentes e que, por isso, há muitas dúvidas e especulações sobre a melhor forma de tratar a doença. Contudo, trocar informações baseadas em estudos científicos é de extrema importância para que os profissionais da saúde possam agir de maneira adequada para a maior segurança da população, sobretudo dos idosos. Encerro aqui a apresentação e agradeço as professoras Tati Katajiri e Isabela Cristina Rocha, a coordenadora do projeto Priscila Micácio da Silva, as demais participantes do projeto, as equipes de saúde da família Nova Barra 1 e Nova Barra 2 e a todos os ouvintes. Muito obrigada.